Voltando com o Interrogando Pensamento, hoje com o Sr. Erlon Caetano, da Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de São Leopoldo, falando sobre as questões sociais e econômicas da terceira idade. Erlon, eu tinha perguntado no bloco anterior, quais as condições e qualidade do serviço público de saúde oferecido à população da terceira idade no Brasil? Olha, Lert, o Sistema Único de Saúde hoje está muito preocupado com a terceira idade. E vem se trabalhando essas questões de um melhor atendimento, um atendimento eficaz, para que o idoso não fique em quarto ou quinto plano. Temos aí o exemplo da gripe no ano passado, a HN1, que o idoso foi prioridade para vacinar. Então tem todas as questões das vacinações, atendimentos em bairros, em regiões, o estado do Rio Grande do Sul é dividido por regiões sanitárias. Então a saúde em si tem feito um bom trabalho voltado para a terceira idade. Erlon, quais são as alternativas de cuidado não familiar do idoso que há no Brasil? E qual a qualidade deste cuidado? Como a população da terceira idade tem crescido muito no estado e até a nível de Brasil, pelo menos no interior eu vejo, viajando para o estado todo aí, né? Então, através dos conselhos municipais dos idosos, vem os grupos de terceira idade. E cada grupo tem uma especialidade em si, um é um grupo de coral, um é um grupo de culinária, um é um grupo de viagens. Então eles estão se comunicando, se conversando, fazendo trabalhos bons na sociedade, no próprio município. E essa integralização, essa integração deles com o município já cria uma expectativa de trabalho privados. Por exemplo, o comércio já é mais voltado para a terceira idade, bancos já estão trabalhando melhor a terceira idade, colocando bancos, colocando bolachinhas, docinhos, uma pessoa educada, tranquila para conversar com os idosos no banco. Então já tem grupos formados para trabalhar a questão da terceira idade em si, com qualidade de vida, alimentação, vestuários. E, Erlon, qual a responsabilidade do estado na provisão de serviços de saúde, cuidados com a população da terceira idade? Assim, objetivamente, qual é a responsabilidade do estado? A responsabilidade do estado, voltado para a terceira idade, é total e plena. O estado tem uma obrigação, claramente, já vem desde a condição de 88, que tem um tratamento digno para a terceira idade. Com o advento do Estatuto do Idoso, isso ficou mais claro. O Estatuto do Idoso é uma lei complementar e que virou, de certa forma, uma bandeira em si. Mas o estado em si tem uma obrigação direta, através de políticas públicas, de políticas sociais, voltado para a terceira idade. Essa preocupação existe e estamos avançando e tem tido resultados excelentes, através dos conselhos de idosos no município, através do conselho estadual de idosos. Mas os idosos têm consciência do Estatuto, dos seus direitos? Eu digo a grande maioria dos idosos. A grande maioria tem. A grande maioria tem. Eles sabem que têm direitos, mas eles só vão ter ideia do que é o seu direito em si quando eles estão inseridos em um grupo social, ou através de um conselho municipal de idoso, através da imprensa local do seu município. Essa divulgação dos seus direitos e das suas garantias tem crescido, ultimamente, nesses anos. E há um interesse político em preservar seus direitos por parte dos idosos? Há uma participação política? Com certeza, com certeza. Eu vejo aí no interior, Bagé, Pelota, Santa Maria, Caxias do Sul. Todos os municípios estão envolvidos inteiramente com os idosos. têm essa preocupação com a política voltada para a terceira idade, tendo em vista as leis orgânicas de seus municípios, que têm cuidados específicos para a terceira idade. Por exemplo, estacionamento para a terceira idade, bancos, instituições financeiras voltadas para a terceira idade. Então, tem toda uma preocupação com a terceira idade, sim. Era um mundo cada vez mais veloz, em que as condições do cotidiano levam à competição, a resultados rápidos e de lucros mais fáceis. Qual o contexto que o idoso está nesse cotidiano? Como ele é tratado nesse cotidiano? Veja bem, Lerte, o idoso hoje, ele é bombardeado por diversas informações, como tu falaste, até em relação ao lucro. Então, hoje, o mercado econômico está vendo o idoso como uma outra opção. Mesmo porque o idoso, ele é detentor, eu acho que 60% até da família em si. O salário do idoso é voltado para o filho, para o neto, para o sobrinho, para a casa. Então, hoje, o mercado está reagindo voltado mais para a terceira idade. Através do que? A questão da saúde. Já tem mais trabalhadores, profissionais na área da saúde voltado para a terceira idade. Na parte do vestuário, eu vejo lojas voltado para vestes, vestuário para a terceira idade. Eu vejo restaurantes preocupados com uma qualidade de vida melhor, voltado para a terceira idade. Então, o mercado está se direcionando para o idoso em si. Já está se preocupando com o idoso. O idoso está virando um nicho de mercado? Exatamente. O idoso está virando um nicho de mercado. E a tendência é que isso cresça. Erlon, para encerrar o nosso programa, quando a gente estava pesquisando para a entrevista, eu verifiquei que em vários textos falam que um dos momentos mais difíceis do idoso é o aposentar-se. O conselho estudaria para uma pessoa que planeja daqui a um tempo se aposentar, para que ele não sinta o peso da aposentadoria, quer dizer, porque ele altera totalmente a sua rotina. Trabalho, se sente produtivo, daqui a pouco fica em casa, pode ter aquela sensação de que virou inútil para a sociedade, que não é o correto, mas pode ocorrer essa sensação. O que conselho estudar para esses idosos? Laerte, o aposentado, a palavra aposentado é um estado de vida. Então, o brasileiro em si, ele é um indivíduo que contribui muito para o país, trabalha muito, quer conquistar coisas, chega em um estágio de vida que vem a aposentadoria. E, de certa forma, isso gera um impacto, alguma coisa que ele não esperava. Poxa, eu estou aposentado hoje, vou sair da empresa amanhã, o que eu vou fazer em casa? Então, isso é um estado de vida que tem que ser trabalhado em família e até por profissionais da saúde. Porque, no momento que ele sai da empresa, ele tem o seu hábito de acordar cedo da manhã, cedo, trabalhar, medir em casa, ele começa a participar da casa e até em si, até a fazer coisas que ele não fazia do cotidiano. Isso causa conflitos na sua família. Então, esses conflitos, para que não aconteça, deveria ser trabalhado antes da aposentadoria. E, no momento da aposentadoria, em relativo ao impacto econômico, que deveria receber proventos que sustentem a ele e a sua família, e que traga para ele uma melhor qualidade de vida para que ele possa aproveitar esse estado de vida de aposentado, surge um certo impacto, porque não é o que ele almejava. Trabalhou 35 anos para ganhar R$ 600,00 por mês ou R$ 700,00 por mês. Isso, de certa forma, é constrangedor. Mas, eu digo que a pessoa que está o aposentando, que está para se aposentar, procure a sua associação de aposentado no seu município, procure um advogado especialista na área previdenciária e se informe. E se informe porque existe modalidade de aposentadoria. Existe aposentadoria por idade, aposentadoria proporcional, aposentadoria especial, aposentadoria integral. Por exemplo, a proporcional, o homem não precisa ter 65 anos. A proporcional, o homem com 53 anos de idade, aos 33 anos de contribuição, ele já pode se aposentar proporcionalmente. Porém, é pego 1994 até o último dia de trabalho, ali eles fazem uma média e tiram 80% dos rendimentos. 80%. Não vai ganhar 100% como na aposentadoria integral, que são 35 anos de trabalho. Então, às vezes, as pessoas procuram alguém para se aposentar, um advogado, eu quero a aposentadoria mais próxima, que estiver ao meu alcance. A mais próxima do senhor é a proporcional, que o senhor pode pedir aposentadoria esse ano. Só que tem que ter o esclarecimento que a proporcional é 80%. E, às vezes, esse 80%, em relação a 100% ou mais 2 ou 3 anos de trabalho, poderá fazer uma diferença na sua renda mensal. Sim. Ok. Muito obrigado, Erlon, por participar do nosso programa. Eu acredito que o nosso público tenha se interado da questão dos idosos, do futuro impacto social e econômico que isso vai ter no país. que estamos deixando de ser um país jovem, se tornar um país mais maduro. Muito obrigado, Erlon. Obrigado, Alerte. Obrigado pela sua companhia. O Entorgando Pensamento volta no próximo programa. Tchau. 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 Tchau.